Fábio Mix, CDs do Pará. Glide Som Retro faz você relembrar. Foi, foi por amor, eu sei. Glide Som Retro. Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí. Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu, eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi, foi por amor, eu sei. Sei, que eu me entreguei a você. Foi, foi por amor, eu sei. E diz, que eu te amei. E você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto. Pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance. Pro nosso romance. Você que então fugiu de mim, me deixando assim, sem seu amor, por quê? E diz, o que fazer sem você? Foi, foi por amor, eu sei. E diz, o que fazer sem você? DJ Gilson Prime, o Inigo Alável. Marcelo Valo, o romântico do Preca Melody. Foi, foi por amor, eu sei. Me diz, o que fazer sem você? Mas se foi, foi por amor, eu sei. Me diz, que eu te amo. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão louco que a gente viveu E tão cedo acabou. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão louco que a gente viveu E tão cedo acabou Arde, digi o sol Esqueça o quanto forte eu chorei Por você chorei Embora do Paraná me abandonar As noites de solidão que passei Esperando em vão ver você chegar Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Eu sei o quanto me enganei com você Glydison Lidando o que você não mereceu Eu perdi meu tempo com essa aparência Mas hoje eu sei que esse caso morreu Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça o meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou E tão cedo acabou Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Esqueça o meu rosto Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo que eu recebi de você Sei tudo vai passar E eu vou te esquecer O tempo vai e prova Que foi você Quem perdeu O grande amor Eu dei tudo que eu recebi de você Gai de sorretor O som que faz a diferença Eu dei tudo que eu recebi de você Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Fui a certa Fui a certa tatua Longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai passar Eu vou te esquecer O tempo vai e prova Que foi você Quem perdeu Quem perdeu O grande amor E estremizando o povo do Pará Com as batidas que o Brasil conhece Bora Brasil! Dona Dona DJ Adoro o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltassem E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro Te procuro Sem saber Aonde está Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Sim, ou a nome? Diferenciado Esse é o Clideson Retro Clideson Retro Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro Sem saber Aonde está Glideson Quando pensei que eu tinha você Foi um sonho Quando pensei que não ia perder Foi um sonho É duro acordar e ver que você não está No meu mundo Pra te reconquistar meu bem Sou capaz de largar Tudo Eu largo tudo Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Glideson Retro A chuva vai caindo E vai molhando Meu rosto e meu rosto Se confunde com os bingos dessa chuva Então eu choro tanto Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção Mas não importa Mas tudo que eu queria Era ver você chegar Em nossa porta Porque eu largo tudo por você Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Só a luz Sinta a emoção de estar com o Glidezon A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa o estranho, eu voltei mais puro no céu Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum azul Cheio do verde A trajetória escapa ao risco As luzes queimam o céu, o nariz azul Desculpa o estranho, eu voltei mais puro no céu A lua ao lado escuro é sempre igual O espaço, a solidão é tão normal Desculpa o estranho, eu voltei mais puro que o céu Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum azul Estar lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Foi, foi você quem falou Retro Que o nosso romance Chegava a fim Retro Foi, foi você quem deixou O meu coração Tão triste assim Foi, foi você Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo é o fim Oh meu amor Me entenda Sem você É tudo Pense um pouco em nós dois Em nome do amor Te peço assim Vem pra mim Vem pra mim Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Se ele eu não vivo é o fim Perdoa meu coração Perdoa meu coração Ele não quer solidão Ele não quer solidão Ele não quer solidão Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo é o fim Estremecendo o povo do Pará Com as batidas que o Brasil conhece DJ Gilson Prime Ah meu amor, quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor Foi tão ruim, eu não pude estar com você Meu amor, não poder te abraçar Meu grande bem, é você meu amor Eu te dou minha vida, fica por favor És feita pra mim, não pode me deixar A luz da minha vida não pode apagar Olha pra mim, diz meu amor Se também não sofreu quando a gente acabou Naquela noite, quando eu te liguei Eu senti na tua voz um vibrato Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Que não vai mais terminar Ah meu amor, quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor Foi tão ruim, eu não pude estar com você Meu amor, não poder te abraçar Meu grande bem, é você meu amor Eu te dou minha vida, fica por favor És feita pra mim, não pode me deixar A luz da minha vida não pode apagar Olha pra mim e me diz meu amor Se também não sofreu quando a gente acabou Naquela noite, quando eu te liguei Eu senti na tua voz um vibrato de dor Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e pra cima Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Nossa canção tocando Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como sonha acordado Tudo vê E não vê Um dia se passa mais apaixonado Estou A lua que vem Traga ela por favor É a minha joia rara Meu pedaço do céu Ficar com você É como sonhar acordado Traga ela por favor E não vê O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volte em seguida ao céu Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volte em seguida ao céu Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar Parou galera A onda agora é Grade Show Retro mano Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como sonho Acordado Tudo bem E não tem O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca Põe na minha boca Põe na minha boca o mel Volte em seguida ao céu Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer amar O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra mim Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo O amor O amor faz Chorar de repente O amor traz Um dia de sol Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Quando existiu Se um dia foi só lance Admitiu que pra você eu me entreguei Até o sol brilha pra tua pele me beijar Onde estás E tens o amor Que incendeia E a arte de amar E que não pode mais ser de outro alguém Já que esperei A primeira vez pra te amar Meu bem não demore Não vou resistir Sem o teu amor Vem me abraça bem forte Estou em véspera do sofrimento Sem te amar eu não vivo Espero mesmo É o seu beijo amor E se eu choro é que eu sinto A sua falta Volta por favor DJ Gilson e Prime Café Ana Melodia Quando existiu Se um dia foi só lance Admitiu Que pra você Eu me entreguei Até o sol Brilha pra tua pele me beijar Onde estás E tens o amor O bom E a arte de amar Que não pode ser de outro alguém Já que tanto esperei A primeira vez pra te amar Meu bem não demore Não vou resistir Sem o teu amor Vem me abraça bem forte Estou em véspera do sofrimento De te amar eu não vivo Espero mesmo Espero mesmo É o seu beijo amor Onde quanto falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para amanhecer Ah, meu glide som retrô Me deu o meu troco E pode sair E ao virar as costas Esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tem amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua Música 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 Ai, 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 ai O glide som retrô tá demais Quanto tempo falta eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Me deu o meu troco e pode sair E ao virar as costas Esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurar Eu estou procurando um homem de verdade Que tem amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Me dê logo o meu troco e pode sair Eu estou procurando um homem de verdade Que tem amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Agora é Gladição Retro A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Do que sofrer junto a você Só você mora no meu coração E nesse mundo eu não quero amar mais ninguém Se estou com você Eu me sinto bem Você é o amor que sonhei pra mim Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel Me abraça Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ver você Só quero ver você pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço Não mereço Sofrer mais Somente agora Entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me agradecer mal assim Por você Por você não sofro mais Hoje deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ver você pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Você não me deu valor Com você tudo acabou Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Eu te quero nunca mais Hoje, amor Eu sei muito melhor do que ninguém DJ Gilson Prime E não deu em nada Mas sei que esse amor Valeu Eu me interi Quando procurei por outro alguém Não achei motivos pra esquecer você Ficou bem marcado e tatuado esse amor E o tempo e a distância não levou Foi só bem mais que uma conquista Estou como um barco Estou como um barco sem a vela em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Estou a navegar sem a terra à vista Ficou bem marcado e tatuado esse amor Que o tempo e a distância não levou Que o tempo e a distância não levou Foi só bem mais que uma conquista Estou como um barco sem a vela em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Estou a navegar sem a terra à vista Estou a navegar sem a terra à vista Estou a pescar Estou a navegar sem a terra à vista Estou como um barco sem a vela em alto mar A gente já não se entende e a nossa história mudou Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor Não liga para o que eu vejo, não importa se eu vou sair E fica assim, sem saber de mim Eu te encontro num bar e você está contra alguém Dá uma desculpa qualquer e eu fiz estar tudo bem Na frente dos seus amigos você quer me distrair Mas fica assim, sem saber de mim Sem saber que eu estou, um parente de amor Você é o meu homem e eu sou sua mulher E preciso ter comigo você A gente já não se entende e a nossa história mudou Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor Não liga para o que eu vejo, não importa se eu vou sair E fica assim, sem saber de mim Eu te encontro num bar e você está contra alguém Dá uma desculpa qualquer e eu fiz estar tudo bem Na frente dos seus amigos, você quer me distrair Mas fica assim, sem saber de mim Sem saber de mim Pra você, me distrair Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor Mas você não quis saber, desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar Assim não dá, assim não dá O amor só é amor quando dois corações se unem Só coração, só coração, só coração O amor só é amor quando dois corações se unem Só coração, só coração, só coração Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor Mas você não quis saber, desprezou meu coração Meu coração Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar Assim não dá, assim não dá O amor só é amor quando dois corações se unem Só coração, só coração, só coração O amor só é amor quando dois corações se unem O amor só é amor quando dois corações se unem O amor só é amor quando dois corações se unem O amor só é amor quando dois corações se unem O amor só é amor quando dois corações se unem O amor só é amor quando dois corações se unem O amor só é amor quando dois corações se unem O amor só é amor quando dois corações se unem O amor só é amor quando dois corações se unem Nada é mais bonito Do que amar você Do que amar você Dá-lhe meu grande sorridor O amor só é amor quando dois corações se unem Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Do que amar você Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Do que amar você Do que amar você Onde está o meu amor Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz o coração E pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Sem você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Só me resta a dor Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz o coração E pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz o coração E pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor E pedi ao Senhor Que traga de volta E pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor Quem me deixa louco Louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer com ninguém Sabe se fazer com ninguém Mas quando beija a minha boca E se entregue inteira Meu Deus Ela é a demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece Que me enlouquece Me embriaga Me envolve inteiro E me faz prisioneiro No que sonha a dor Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer com ninguém Meu caso Meu caso Sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija a minha boca E se entregue inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija a minha boca E se entregue inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Você Pensei que eu Pudesse ter Pra sempre ter Seu amor Me enganei Me enganei Foi só momentos 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 Que me fez sofrer Sofri por ti Porque te amei Te amei demais Só por ti Por ti Por ti sentir Tanta emoção E só me fez Engadida Deixando em meu coração Desejos e paixão Desejos e paixão Você machucou E assim me deixou Nesta solidão Ahá DJ Wilson Braz Desde 1998 Tocando sucesso Eu te amei Com toda a força do desejo Desejo louco Desejo louco Pra ficar Pra ficar sempre com você Foi tudo igual Só te amei E hoje eu não quero mais Não quero mais sofrer assim Não quero mais sofrer assim Não vou gostar mais de ninguém Vou gostar só de mim Não vou mais sofrer Só quero viver Só quero viver Só quero viver A vida pra mim Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegram o coração O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinhos, brigas, foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei que a vida nos engane tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei que o nosso amor Chegue a esse fim Tite Seu som pra mim Gladysol Tantaques Pra dançar E emocionar Vamos resolver nossos problemas Vamos conversar Ir ao cinema Tudo voltará Ao seu lugar Quero reencontrar Quero reencontrar No mundo ausente Lembro do passado Sinto presente Procuro com você Felicidade O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder Num lugar de carinhos, brigas, foi que restou? Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei que a vida nos engane tanto assim Obrigado Deus Criador do Universo Obrigado povo do Pará